Estamos iniciando mais um programa investigações sobre o viver e hoje nós vamos continuar a série A Sabedoria dos Upanishads essa é a terceira palestra da série nós já tivemos o Isa Upanishad e o Kena Upanishad e hoje nós vamos abordar o Kata Upanishad que é também um dos Upanishads mais conhecidos e é considerado uma obra-prima da literatura indiana que como vocês sabem os Upanishads são escritos em verso e são cantados também em mantras então é um texto de uma beleza muito grande de uma profundidade fantástica e ele trata de um tema que é fundamental para todos nós que é a morte como será possível nós superarmos a morte o medo da morte o ser humano desde dos tempos mais remotos sempre se preocupou com o final da vida com a inevitabilidade da morte e sempre procurou estender a vida até onde fosse possível a gente vê comumente pessoas que estão levando uma vida miserável sofrendo de diversas maneiras às vezes já perderam entes queridos condições financeiras ruins às vezes com doenças que impedem uma série de atividades ou até mesmo a locomoção mas continuam com medo da morte elas não querem se entregar a morte existe um apego muito grande à vida e as pessoas então procuram prolongar a sua vida até onde for possível e existem até casos extremos de pessoas ricas que resolveram congelar o seu corpo para que um dia quando a medicina evoluísse ainda mais fosse possível estender a vida ele seria ressuscitado do congelamento para continuar a vida então as pessoas tem uma grande dificuldade de se desapegar de tudo aquilo que elas acumularam que a morte quando vem ela vem com uma exigência total ela ela independente da pessoa ser rica pobre de qualquer nível de instrução ou de qualquer nacionalidade a pessoa quando chega o seu momento ela vai e daqui ela não leva nada tem aquela frase que é famosa que caixão não tem gaveta não dá para levar nada desse mundo e as pessoas ficam muito preocupadas de perder tudo aquilo que elas acumularam com a morte então a morte passa a ser algo terrível você vai perder a sua conta bancária perder a sua família perder o poder que você acumulou às vezes então sempre houve essa busca não só de da extensão da vida mas também a busca da imortalidade tem vários mitos de pessoas que alcançaram a imortalidade de Shambala que é o país onde ninguém morria nem envelhecia tem toda uma mítica em torno da questão da imortalidade como sendo uma coisa assim quase um objetivo da vida de alcançar essa imortalidade mas as pessoas não procuram mergulhar realmente no significado profundo da morte entender o que é a morte elas apenas fogem da morte procuram às vezes nem falar sobre a morte porque é um tema que incomoda então é dentro dessa realidade que os Upanishads vêm lançar uma luz no Kata Upanishad o Kata Upanishad ele ele retrata uma condição o livro começa na Índia Antiga quando era muito comum nós temos os rituais que eram feitos pelos brâmanes para agradar os deuses aliás os brâmanes eram os únicos que estavam autorizados a fazer esses rituais para conseguir boas colheitas para conseguir todo tipo de benefício então havia um sujeito que tinha muitas terras tinha muitos animais que possuía também gado vacas bois etc e ele frequentemente fazia sacrifícios dos animais para agradar os deuses essa era a tradição antiga que é lógico uma tradição totalmente equivocada mas que era muito presente na Índia Antiga não só na Índia Antiga mas em várias outras tradições também e esse senhor que era muito poderoso muito rico ele tinha um filho chamado na chiqueta e na chiqueta era uma pessoa muito inteligente muito esperta e ele via o pai fazendo tudo aquilo né e ele observou que as vacas que ele escolhia que o pai escolhia para oferecer aos deuses eram as vacas que não davam mais leite as vacas que já tinham envelhecido as vacas que estavam magras às vezes as vacas que estavam doentes e que não serviam para nada aí ele chegou para o pai seu pai o que você está fazendo não faz sentido nenhum você está querendo agradar os deuses agradar os deuses mas você não está fazendo um sacrifício na verdade porque essa vaca não tem uma serventia para você então você na verdade não está dando nada de valor você está se enganando com tudo isso aí o pai ficou muito bravo com ele e ele insistiu você devia dar algo que seja significativo aí o pai perguntou então o que você acha que eu devo ofertar aí o filho você pode me oferecer a morte e repetiu isso até aí o pai estava muito bravo está bem então eu vou te dar para a morte eu vou te oferecer a morte aí quando ele percebeu o que ele tinha falado ele caiu em si e se arrependeu porque ele gostava do filho mas diz que quando se oferece alguém para a morte não há mais retorno é um é uma decisão definitiva então o o pai ficou muito triste de ter que levar o filho para os domínios da morte e aí dentro do do Cato Upanishad existe existia um local que era onde o Senhor da Morte morava o Senhor da Morte chamava Yama então Yama tinha um o seu seu espaço seu castelo e com todos os serviçais e o pai levou na chiqueta até ele e chegando lá o Yama tinha viajado e não estava lá aí o pai deixou o filho lá e o filho ficou esperando e ficou esperando de uma forma bastante desconfortável não lhe deram nada para comer e ele passou algumas privações e aí três dias depois chegou o Yama e aí ele se desculpou na chiqueta desculpe eu não sabia que você estava aqui eu estava viajando então para compensar por essa perda eu vou te conceder três desejos você pode escolher qualquer desejo um para cada dia que você ficou esperando por mim aí o na chiqueta perguntou eu posso pedir o que eu quiser pode você pode pedir o que você quiser está bom tudo bem então o primeiro desejo que eu tenho é que o meu pai que estava muito rancoroso comigo ele e também muito preocupado pelo fato dele ter de me entregar a você Yama a morte eu quero que ele tranquilize a sua alma que ele não só apazigue o seu rancor mas também a sua frustração de ter que doar o seu filho para a morte aí o Yama respondeu com certeza isso aí é fácil seu pai já está eu já tranquilizei o seu pai ele já compreendeu então sobre isso você pode ficar tranquilo que está resolvido então qual é a sua o seu segundo desejo aí o Nishketa pensou um pouco na Nishketa e falou olha eu sei que a vida e e a morte são são coisas muito pouco conhecidas e que existe a questão da continuidade que eu gostaria de conhecer a continuidade afinal de contas existe uma continuidade entre essa vida que nós vivemos aqui na terra e a vida no pós-morte a vida é uma só ou ou não como é que funciona essa questão da continuidade então o Yama também concordou em responder e explicou que essa continuidade na verdade é uma ilusão que não existe essa essa ruptura aparente na morte que a morte não é algo que que exista do ponto de vista mais amplo do ponto de vista espiritual que a vida após a morte e a própria vida são coisas são são interligadas e que para que nós possamos conhecer melhor essa essa questão da continuidade existe o conhecimento sobre o fogo sagrado porque é o fogo sagrado que destrói a ignorância e destrói também o apego porque você as pessoas têm um grande medo da morte porque estão apegadas elas têm um grande medo de perder tudo aquilo que elas acumularam então esse fogo sagrado que consta de muitos rituais ele na verdade ele consome as ilusões ele consome tudo aquilo que é equivocado a respeito da vida e da morte e da própria continuidade então ele começou a discursar mais sobre o fogo sagrado como é que poderia se obter esse fogo sagrado como se poderia trabalhar com o fogo sagrado para você ir gradualmente queimando no fogo as ilusões e as visões equivocadas da existência e aí o Yama perguntou mas depois que ele acabou toda a explanação mas qual é o seu terceiro desejo aí o 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 olha eu tenho uma pergunta que talvez seja a pergunta mais difícil mas que para mim é fundamental eu queria saber exatamente o que é a morte o que que ocorre no momento que uma pessoa morre qual o significado profundo da morte o que que é a vida e o que que é a morte essa é a minha terceira pergunta aí o o Yama levou um susto né falou olha eu não posso te responder isso porque isso aí é uma é uma questão que todos se posaram se fizeram desde da mais longínqua antiguidade até os deuses não tem um conhecimento pleno a respeito da vida e da morte o que você está me pedindo é impossível eu não posso te dar mas aí o o Nashiketa insistiu não mas eu é isso que eu quero saber é isso que tem valor para mim aí o Yama falou então vamos fazer o seguinte para você não precisar saber essa a resposta a essa pergunta eu vou te dar tudo que você imaginar que você possa querer nessa vida eu vou te dar todas as riquezas você vai ser o homem mais rico desse planeta você vai ter poder sobre todos os homens você vai ter uma saúde perfeita vai poder viver quanto tempo você quiser vai poder viver num mundo de alegria sem doenças sem problemas todas as pessoas vão te agradar e vão reconhecer o seu poder enfim você vai ter uma vida com todos os prazeres com tudo que eu como senhor da vida e da morte posso fornecer aí o Nashiketa olhou para o Yama falou olha tudo que você está me oferecendo pertence ao domínio do do visível ao domínio do efêmero do transitório e eu por mais que eu tenha todos os prazeres desse mundo por mais que eu tenha todos os poderes que eu tenha vida longa por quanto tempo eu quiser que eu tenha dinheiro que eu tenha posses que eu tenha terras tudo isso de nada vai me valer se eu tiver a percepção que a morte um dia vai chegar e ela chega inevitavelmente eu sei que a morte um dia vai chegar então esse cutelo da morte vai ainda estar presente e por mais que a vida seja longa ela não pode ser infinita porque a vida material não pode ser para sempre tudo que é material é limitado eu sei disso então não adianta você me oferecer aquilo que pertence ao mundo do efêmero do limitado e do transitório o que eu quero saber é realmente o significado da morte e aí o Yama não se conformava de ter que revelar o significado daquilo que era o grande segredo dele a razão porque ele existia inclusive como senhor da morte e portanto senhor da vida também e é interessante fazendo um parêntese como que as pessoas em geral tem um medo muito grande da morte eu não sei se vocês viram um filme que foi exibido há muito tempo um filme do Bergman chamado O Sétimo Selo talvez vocês encontrem ainda esse filme não sei eu vi ele há muito tempo mas é um filme que me marcou muito é um filme preto e branco ainda mas nesse filme logo no início a morte se aproxima de um sujeito aquela morte caracterizada um sujeito com manto preto com uma foice e uma máscara preta também ela chega para tirar a vida do sujeito aí o sujeito vê a morte e fala não, não, peraí peraí ainda não ainda não eu não estou pronto eu preciso conhecer mais sobre a vida eu preciso experimentar mais eu preciso conhecer conhecer mais sobre a vida para poder estar preparado para a morte eu não conhecia o suficiente ainda me dá um tempo e aí a morte lhe dá um tempo adicional e ele sai naquela busca do significado da morte ele vai perguntando a todo mundo ele vai viajando pelo mundo ele encontra ele encontra uma companhia de palhaços ele encontra sábios e ele está sempre procurando pessoas que possam explicar o que é a vida e como é que ele pode se preparar para a morte mas ele não consegue porque ele o tempo todo estava procurando no mundo externo o significado da morte então como é que é possível você encontrar o significado de algo que é pertence a uma outra dimensão dentro do mundo do efêmero transitório que é justamente o mundo ao qual a morte põe um fim então ele ficou nesse filme totalmente baratinado até que no momento que não teve jeito ele teve que ir embora mesmo porque a morte está sempre espreitando a cada ser humano enquanto ela é vista como algo tenebroso e é muito comum a representação da morte ser de um ser vestido de preto que chega impiedosamente e leva para os seus domínios aqueles que ela decide que chegou o momento da passagem e o Nashiketa que é o herói da nossa história ele não tinha medo da morte essa talvez tenha sido a grande sacada dele ele por ser um garoto muito esperto muito pespicaz ele mesmo quando estão diante da morte ele não demonstrou nenhum medo da morte e ele não se deixou seduzir por tudo que a morte tentou lhe oferecer isso tem um significado muito profundo porque porque que nós temos medo da morte porque nós estamos apegados a tudo aquilo que o Yama ofereceu para o Nashiketa que é o poder que são os bens que nós acumulamos a família a conta bancária o poder que a pessoa acumulou também enfim tudo aquilo que é uma extensão do seu eu que a morte vai ceifar simplesmente e deixar você sem nada então a morte é vista como algo preocupante algo terrível justamente porque ela é o desconhecido as pessoas acham que a morte é o desconhecido mas na verdade o maior problema como diz o Krishnamurti não é o desconhecido é a perda a tudo aquilo que as pessoas estão apegadas e as pessoas têm medo portanto de perder e o Nashiketa não tinha medo ele chegou na morte como quem chega na casa de qualquer pessoa com o coração aberto e sedento de sabedoria ele chegou determinado a conhecer o que era a morte ele disse para mim não faz sentido continuar a viver enquanto eu não souber o que que vem a ser a morte porque caso contrário eu vou continuar preso nessa roda das reencarnações eu vou continuar voltando sempre aqui a esse mundo eu vou continuar sofrendo vou continuar nesse mundo de ilusões então eu quero realmente saber esse significado e o Yama sempre tentando dissuadi-lo oferecer outras coisas para ele que ele poderia ser a pessoa mais poderosa nessa terra e por mais que o Yama falava o Nashiketa olhava para ele não é isso que eu quero eu quero realmente saber a verdade sobre a morte aí quando o Yama percebeu que não conseguia dissuadir o Nashiketa da sua determinação ele se transformou em vez de ser um ser terrível como a maioria das pessoas imagina nós sempre imaginamos a morte como algo terrível até nós na na maneira como nós representamos no teatro da vida da morte e ele se tornou um instrutor um instrutor doce que passou a instruir o Nashiketa sobre as questões essa questão que é a questão mais fundamental da existência olha que interessante pelo fato dele não ter medo da morte e ter aquela determinação de buscar a sabedoria verdadeira de buscar aquilo que está além do pensamento de poder sentir no coração o significado profundo do viver aí o Yama se torna doce e se torna o seu instrutor por isso que geralmente no título dessa palestra nós colocamos a morte como instrutora porque de fato Yama passa a ser um instrutor de Nashiketa e passa a discorrer sobre uma série de questões de grande profundidade é lógico que uma palestra como essa não daria para a gente abranger a totalidade desses ensinamentos que são dados e por isso eu recomendo que vocês leiam esse livro A Sabedoria dos Upanishads do Hoit Mehta que foi nele que eu baseei essa palestra e que contém explicações bastante mais completas sobre tudo aquilo que o Yama falou e os comentários sobre o que o Yama falou então ele começa ensinando o Nashiketa todos os prazeres do mundo são passageiros e tudo tem um fim e o apego a esses prazeres destrói o poder doador da vida olha que coisa interessante na medida que a pessoa está ligada ao mundo dos prazeres ela destrói aquilo que a vida pode doar para ela ela vive no mundo da ilusão e perde oportunidades e de fato a vida é muito breve portanto ele continuou insistindo aí o Nashiketa que falou para o Yama portanto fique com todas as riquezas com os cavalos cante dance mas o homem não pode se satisfazer com riquezas como podemos desfrutar a riqueza tendo sempre você em vista podemos viver enquanto você está no poder não então essa é a dávida que eu peço e o a morte então quando começa a instruir o Nashiketa fala várias coisas eu vou extrair alguns trechos que eu acho interessantes ele diz o bem é uma coisa e o agradável é outra ambos ambos servem diferentes finalidades ambos são ligadas ao homem tanto o bem como o agradável aquele que entre os dois escolhe o bem faz bem mas aquele que escolhe o agradável erra o alvo isso é um ensinamento simples mas que é extremamente prático geralmente entre o bem e o agradável aquilo que dá prazer as pessoas escolhem o prazeroso o agradável aquilo que vamos dizer assim que faz com que a vida lhe pareça melhor mas que no fundo é uma ilusão todo prazer ilusório e não existe prazer sem sofrimento então ele alerta o bem é uma coisa o agradável é outra você tem que escolher o bem pelo bem e não porque é agradável olha que ensinamento simples mas de extrema profundidade depois ele continua o Yama você ponderou sobre os prazeres e os rejeitou não aceitou aquela cadeia de posses na qual os homens prendem-se e debaixo da qual afundam olha que coisa interessante você não aceitou aquela cadeia de posses na qual os homens prendem-se e debaixo da qual afundam há o caminho da sabedoria e o caminho da não sabedoria eles são distantes um do outro e conduzem a diferentes fins você é na chiqueta seguidor do caminho da sabedoria que os prazeres não o movam olha que bonito ele está recomendando aquilo que na chiqueta de certa forma já sabia que ele não pode ser movido pela busca de prazeres que o caminho da sabedoria é o caminho que é diferente daquele caminho que busca alguma coisa sempre que você busca alguma coisa na vida você está buscando um prazer uma realização qualquer que seja no mundo material pode parecer até uma busca entre parênteses espiritual mas não deixa de ser um desejo quando você cessa a busca então é possível você chegar a um estado de quietude não é? e aí esse é o caminho da sabedoria e não o caminho da busca de prazer e prossegue o Yama quando o sábio repousa sua mente em Brahma em Deus que está além do tempo que é difícil de ser percebido que mora no mistério das coisas então ele se eleva acima das alegrias e das tristezas você vê que interessante né? ele não fala que o Nishiketa vai ter todas as alegrias do mundo ele vai se colocar numa posição que está acima das alegrias e acima das tristezas vejam bem na vida nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza você não pode ser pode se tornar amargo pelas tristezas apenas perceber que elas são intrínsecas ao viver mas que elas não são a essência do viver elas fazem parte da experiência da vida então o sábio ele repousa a sua mente a sua consciência em Brahman que está além do tempo está além de tudo que é material olha que ensinamento bonito né? tudo isso faz parte da conquista da ilusão da morte na hora que você repousa a sua mente a sua consciência em Brahman você está afastando a sua consciência de tudo aquilo que é efêmero tudo aquilo que pode afastar a sua consciência do eterno e aí ele dá uma outra dica que é muito importante ele fala sobre a palavra sagrada a palavra que todos os vedas declaram que todas as austeridades indicam e que os homens aceitam quando leva a vida de continência eu te direi resumidamente é o OM essa é a palavra mais sagrada é considerado o mantra primordial o Pranava mantra que está inclusive praticamente nos principais mantras e é considerado é como se fosse a nota fundamental da existência se não fosse o OM se não fosse o som esse mundo não existiria então essa é uma palavra que todos os vedas declaram como sendo a base de tudo que existe então você conhecer o OM sentir o OM é algo muito importante e ele continua a sílaba OM é é Brahman realmente é Brahman olha que interessante você dizer que esse som fundamental ele é uno ele é a própria divindade Brahman essa sílaba é o superior todo aquele que conhece esta sílaba obtém todos os seus anseios olha que coisa profunda todos nós ansiamos tocar o eterno não como um desejo mas como um propósito uma finalidade de vida e ele está dando uma dica que o OM que é a palavra sagrada ela na verdade ela é a própria expressão de Brahman aqui na terra é o som primordial é o pranava mantra e quando você penetra no seu significado mais profundo que não é um trabalho que pode ser feito pelo pensamento e pelo intelecto você está se aproximando de Brahman então a ideia não é repetir o mantra mecanicamente é permitir que o OM penetre na sua consciência e isso facilita a sua conexão com o divino essa é a essência da sabedoria dos mantras do mantra yoga também que é muito presente na Índia que os mantras são palavras sagradas são são verbos são expressões na forma de de fala mas que também podem ser recitados sem a fala que são na verdade uma uma ponte que nós fazemos entre a vida material e a vida divina então ao recitar o OM e procurar compreender a sua natureza mais profunda e isso não é um trabalho intelectual é um sentimento né você está se aproximando de Brahman então ele diz a sílaba OM é realmente Brahman essa sílaba é o superior ela é o supremo assim como nós podemos dizer que nós somos Brahman que a Atma é Brahman assim também o OM é Brahman então é uma dica que o Yama está colocando né que é baseado em toda a tradição dos Vedas né que existe um som que é uma ponte que serve para que nós possamos nos aproximar não através do intelecto mas através da nossa natureza mais profunda através de Atma Budi dessa presença né porque o mundo ele é criado pelo som o mundo só existe porque existe o som porque existe o OM então se você está muito apegado ao mundo externo você percebe mas esse mundo é apenas uma vibração tudo que existe é só vibração se você penetra na matéria você vai ver que tudo na matéria é vibração e a mecânica quântica chegou até algo inusitado a mostrar que as partículas que pareciam ser as menores entidades que podiam ser estudadas na realidade podem ser vistas também como ondas como vibração então tudo nesse mundo inclusive a matéria vibra a matéria é vibração também e tudo é mantido vibrante em função do verbo divino em função dessa presença desse dessa sílaba fundamental que é representada pelo OM então na medida que o sábio se aproxima do OM e deixa que esse OM seja um companheiro ele está também se aproximando daquilo que é a origem de tudo que está manifestado essa talvez seja a sabedoria por trás do OM existe um outro Upanishad que nós vamos ver mais adiante o Manduki Upanishad que trata justamente com detalhe de como opera o OM para levar o OM dessa condição de irrealidade até o real existe um mantra muito bonito que fala do real conduza-nos ao real porque nós temos que migrar desse mundo que vibra mas é um mundo produzido projetado para o mundo que está além das imagens além das sombras aquele mundo que é o mundo além do conhecido e além do não conhecido também e continua o Yama o conhecedor não é nascido ele não morre ele não surgiu de coisa alguma nada surgiu dele olha que que frase profunda essa conhecedor não é nascido nós temos a ilusão de que nós éramos nada e de repente nós surgimos no mundo na concepção de alguma forma nós aparecemos como uma célula dentro do ventre da mãe que foi se reproduzindo formou o corpo e num certo momento nós nascemos então é como se o nascimento fosse uma transformação de algo que não existia em algo novo e aqui está dito o conhecedor não é nascido o que se acha nascido é a ilusão e portanto se ele não é nascido ele não morre tanto o nascimento como a morte são ilusórios olha que coisa profunda né nós não surgimos de coisa alguma nós somos a própria divindade nós somos brahma então como brahma pode nascer e morrer se nós somos atma nós somos brahma impossível nós podemos nascer ou morrer então essa nossa natureza divina que é denominada de atma tanto no estudos teosóficos como na tradição dos vedas no vedanta é o que há de mais sutil no ser humano é o espírito no ser humano é aquilo que é uno com brahma que é o ser supremo que é essa presença universal então ele diz o atma mais sutil que o sutil maior do que o grande está sentado no coração de cada ser vivo aquele cujo a mente e sentidos estão apaziguados estão apaziguados contempla a majestade de atma e assim se torna livre da dor e do sofrimento então ele escreve atma essa presença divina essa chispa divina dentro de nós como mais sutil que o mais sutil os sentidos não conseguem capturá-lo a mente não consegue capturá-la qualquer tentativa de conhecer a atma ou de conhecer a brahma é infrutífera porque o atma é mais sutil que o mais sutil é maior do que o mais grande que se possa imaginar mas ao mesmo tempo ele está sentado no coração de cada ser humano isso que é beleza todo ser humano tem essa chispa divina e portanto é divino também essa divindade está no nosso coração e para que a gente possa perceber essa presença divina dentro de nós nós temos que apaziguar os sentidos não é que você vai esquecer do mundo fugir lá para uma gruta nos Himalaias é viver a vida como todos vivem só que viver em liberdade viver não sobre a coação do desejo e sobre aquele medo das coisas que parecem tão terríveis inclusive o medo da morte mas você viver com aquela mente tranquila nada que vem do mundo sensorial ou do mundo mental pode te amedrontar pode gerar desejos então a sua mente permanece naquele estado de quietude a mente foi apaziguada pela sabedoria pelo contato pelo toque vamos dizer assim dessa presença então como diz o texto aquele cuja mente e os sentidos estão apaziguados contempla a majestade de átima e se torna livre de qualquer sofrimento porque o sofrimento é diferente de você ter uma dor física o sofrimento ele é basicamente uma questão psicológica uma questão da mente é possível você não sofrer não ter dor se a sua a sua consciência tiver mergulhada em átima olha que coisa fantástica isso né nós podemos aos poucos ir vencendo a dor vencendo o sofrimento na medida que a nossa mente em vez de estar identificado com o mundo sensorial ela se voltou para o mundo interior para o seu coração e começou a desenvolver essa investigação mais profunda que no sentido maior vai além de tudo que pode ser conhecido vai além do intelecto vai além das emoções além de tudo para que possa haver uma tênue noção durante esse período de comungar com o todo do que é a vida e do que é a morte átima não pode ser alcançado pelo estudo dos vedas nem pelo intelecto nem através de todo aprendizado de qualquer livro sagrado então você pode estudar a bíblia o corão os vedas qualquer livro sagrado dá uma pada não importa átima não pode ser conhecida pelos livros sagrados nem pela experiência mundana ele é alcançado somente por aquele que que define que vai se conectar ao divino então aquele que se abre para o divino que se conecta com o divino ele revela ele permite que o divino revele a sua natureza para si é bonita essa palavra revelação eu não entendia muito bem como se falava em revelação no cristianismo mas e também não entendia a palavra graça que é muito presente nos ensinamentos cristãos mas lendo esses textos do Upanishad eu comecei a entender a revelação surge quando a mente se aquieta quando ela percebe que o mundo externo não vai não vai lhe trazer nenhuma resposta nem o que foi acumulado pelo pensamento mas que é possível num estado de abertura num estado de êxtase você chegar àquela condição de abertura você se abre para algo que é maior do que o seu eu algo que é maior do que você você se abre para o seu atma que é a sua divindade e aí atma se revela como uma presença atma até ligada a budi onde budi é a luz é a sabedoria é a inteligência é a intuição então atma budi juntos trazem para para manas que é a nossa mente uma uma condição de iluminação que originalmente nós não temos então olha que que coisa interessante né manas a nossa mente ela enquanto está voltada para fora enquanto está voltada para o mundo dos sentidos ela opera na penumbra na escuridão ela não tem noção da realidade como ela é ela ela não conhece em verdade o supremo não tem condições de entender as questões fundamentais da existência porque a mente está obscura não existe aquela fonte que faz com que você consiga observar a realidade quando você entra num ambiente que está totalmente escuro sem nenhuma luz você pode tropeçar você não vai ver os objetos que estão naquele ambiente aí se você acender a luz você consegue observar se orientar e conduzir a sua vida então a ideia que é Atma Budi vão iluminar a sua vida vão permitir que você veja a realidade da vida sobre um outro ângulo em vez de se voltar para o mundo ilusório dos desejos dos medos você vai perceber que existe uma realidade muito maior muito mais bela transcendente que é a razão de ser que é Ananda é a existência pura é o ser puro e que busca isso que é interessante Brahman através de Atma busca expressão em nós e a mente é um instrumento para que Atma Budi possa trazer toda essa sabedoria trazer inclusive o próprio Dharma do indivíduo para essa vida para que nós tenhamos uma noção de qual o significado dessa vida onde é que nós devemos caminhar qual o objetivo maior qual a nossa missão de vida tudo isso só pode surgir na medida que nós fazemos contato com esse ser supremo com essa chispa divina dentro de nós diz assim o sábio deveria sujeitar a fala a mente e a mente a inteligência sendo que a inteligência é é uma propriedade de Budi de Atma Budi então você vê que o sábio ele não fala baseado em opiniões mundanas ele não fala sobre as coisas que ele aprendeu desse mundo ilusório que são sempre limitadas ele ele sujeita a fala a mente e sujeita a mente a inteligência ou seja a mente ela está iluminada pelo divino a mente é vista como um instrumento e tudo que a mente opera nesse mundo o próprio pensamento quando iluminado passa a ser um instrumento de algo maior passa a ser um instrumento do divino na última análise de Brahma então é aí quando você faz essa conexão profunda e a mente passa a ser um intermediário do divino é que é possível você levar a vida divina aqui na terra porque você estabeleceu através da mente uma conexão com a Atma que é a Brahma também e por outro lado você está em contato com o seu corpo com a sua mente com as suas emoções e você pode agir inteligentemente nessa vida você pode levar a vida divina aqui na terra isso acho que é algo de uma profundidade incrível e ele certa forma ele alerta a vida é como um caminho em cima de um fio da navalha essa é uma expressão muito comum na tradição védica que você na vida você tem que caminhar sobre o fio da navalha é um caminho difícil de trilhar e difícil de atravessar mas se nós nos colocarmos assim determinados que nem o Nasqueta a encontrar a realidade encontrar o significado da vida encontrar o significado da morte aí sim a vida revela os seus segredos e aí a vida e a própria morte passam a ser um instrutor passam a mostrar para nós a iluminar a nossa vida e fazer com que nós sejamos que nem os grandes santos foram seres iluminados que estão continuamente servindo a uma causa maior eles não estão servindo aos seus desejos estão servindo a uma causa maior é através de Atman que percebemos todos os objetos seja durante o sono ou em estado de vigília tendo compreendido o vasto Atman que tudo permeia o homem sábio nada teme então essa é uma dica final que o livro que eu trago aqui para vocês que aquele que teve contato com o divino dentro de si não pode temer nada porque Atman já é o todo nada lhe falta nós somos divinos e como seres divinos nós já temos todos os poderes que a vida pode trazer nós temos toda a sabedoria que é possível ser alcançada o grande desafio é nós nos abrirmos para ela a vida nos traz muitas dificuldades muitos entraves até sofrimentos mas são eles são na realidade degraus são maneiras que a vida nos oferece para que nós possamos nos purificar para que nós possamos crescer possamos desenvolver a nossa mente desenvolver as nossas capacidades e em última análise nos abrir quer dizer aquela ideia se você quer crescer em termos musculares no seu corpo físico você vai para uma academia e você vai malhar vai exercitar se você quer ampliar a sua consciência você tem que exercitar os seus músculos espirituais usando essa metáfora os músculos espirituais dependem muito da sua atenção da sua determinação de estar voltado para o divino em vez de estar voltado para o mundano nós temos essa possibilidade e quando nós temos uma vaga ideia da magnitude que é da beleza que é esse mundo de Atma esse mundo de Brahma nós percebemos que não existe nada maior nada que vale a pena nesse mundo a não ser se abrir para o divino e viver essa grandiosa vida divina aqui na terra vendo a tua em en ver eu tendo bacana